Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Game Brasil, tô trazendo mais vídeo pra vocês de Poké, é isso mesmo galera? Só lembrando aquele Super Ultra Mega Power Treinador, já vem com aquele lá que no começo do vídeo pra fortalecer, galera, se inscreve no link, no primeiro link na descrição do vídeo aí, que é o link do canal reserva do segundo canal que eu criei, e como eu já expliquei pra vocês, o YouTube tá com aquela, tá do mesmo forma ainda, então eu criei um canal reserva, então vai lá galera, se inscreve que vocês vão me ajudar bastante de hoje, galera. Como vocês viram no último vídeo, a gente conseguiu desbloquear aqui o torneio, né, e vamos pro torneio, velho, dessa vez a gente vamos aqui, vamos com ele mesmo, só que a gente mudou o nosso Pokémon, o nosso Pokémon dessa vez é o Lucario, Como eu falei pra vocês, eu gosto bastante do Lucario, então dessa vez vai ser o Lucario, o nosso Pokémon, e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, velho, Lucario versus Lucario logo no começo, mano, eita, vamos lá, vamos com o Emolga mesmo, vamos lá Lucario, eita, nossa, foi rápido, Eita, nossa, arregacei, vamos lá, nossa, já dei na cara, boa, 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 nossa, o Lucario é muito show, né, velho, nossa, meu Deus do céu, nosso Lucario é muito bom, Ai, 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 calma, 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 ah, é, então vamos lá, Mega Lucario, Mega Lucario é muito top, velho, tomo, acertei, Nossa, velho, olha esse poder do Mega Lucario, mano, que da hora, velho, mano, o Mega Lucario é muito da hora, mano, de Deus, Um dos Pokémon que eu acho mais da hora é o Lucario, velho, eu gosto demais do Lucario, mano, vamos pegar ele, Toma, Peguei no agarrão, esse é o agarrão dele, Acertei, Vamos, ai, peguei, vamos, Fernic, ajuda, bola de fogo, Eita, ele me pegou, eu queria lembrar como que é o cajado, ele tem o cajado dele, Ai, defende, Derrotei, mano, boa Eita, Lucario, olha que da hora, mano, o gráfico tá bonito também, só lembrando que eu tô jogando aqui no emulador de Nintendo Wii U para PC Caramba, a gente não consegue ganhar 4 estrelas nem... Nem que a vaca tussa, velho, quase que a gente ganhava um level aí com o Lucario, Boa, a gente passou para a próxima fase, as semifinais, e vamos enfrentar o Pikachu e do outro lado vai ser o... Suicune, né, versus a Silvário, é Silvário o nome dele, eu acho, eu não lembro direito Beleza, vamos aí contra o Pikachu, velho Cai pra dentro, Pikachu Ai, ai Ah, lembrei, aqui, aqui Nossa, estamos arregaçando Nossa, não deixamos nem o Pikachu se mexer, cadê o Pikachu? O Pikachu foi para lá do outro lado, então pega essa Nossa, velho, ele é muito top mesmo o nosso Lucario, mano Nossa, velho Toma Mega Lucario, olha que da hora o Mega Lucario, mano, ai Nossa, arregacei Vamos Mega Lucario, acerta Ai, peguei, boa Mano, o especial dele é muito top, olha isso Caramba, não matou o Pikachu, velho Vamos Fennec, agora vai Ainda não Ai, perdi, perdi a minha Mega Aê, ele virou de costa, dançou, velho Virou de costa, dançou Boa, Lucario Aí sim, Lucario, tirar se a gente vai ganhar level agora, não é possível, né Nossa, três estrelas só, que deprê Boa Vamos colocar no ataque, né, com certeza, né, velho O primeiro sempre no ataque, agora vamos para a final Nossa, e o Vale ganhou do Suicune, mano Rapaz Caramba Vamos para a final, então, vamos para a final Vamos lá Nossa, negacei Ai, nossa, dei no meio Vamos, Lucario Ai, não, 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 é para cá, Lucario Ai, filha da mãe Ai, haha, vamos carregar Kamehameha Ai, deu ruim Vamos, Moga Boa Ai, errei Não Agora vai Ai, não, não, não Nossa, aí sim Caramba, que chato, velho Boa Primeiro round é nosso Vamos para cima com tudo Mega Lucario Nossa, muito forte, mano Não consegue, né Ih, para completar Errei Olha esse poder Nossa, velho Arrigação Olha esse poder Caramba, velho Olha isso, mano Mega Lucario é top demais Olha que bonito, mano Pô, merecia quatro estrelas Não merecia não, velho Quase que a gente ganhava o level Boa Ganhamos um acessório aqui para o nosso personagem Carly Acho que a gente ganhou, né Acho que a gente foi campeão, não foi, não? Boa A gente foi campeão para o nosso Lucario Campeão da Do torneio Green Green Tournament Boa Ganhamos uma grana ali, ó Opa, desbloqueamos aí, ó O Aspion e o Umbrio, velho Aí sim, hein, mano Poxa, que da hora Desbloqueamos Desbloqueamos também alguns personagens aí, ó Boa Desbloqueamos bastante coisa, velho E desbloqueamos também o Promotion Test Então é isso aí, galera Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Deixe no comentário o que vocês estão achando da nossa série Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque eu fui, galera É nóis Tchau, tchau